Olá, tudo bom com vocês? Gente, vim trazer agora o top 10 que foi feito por vocês, meus inscritos Na pergunta do vídeo passado, quais seriam os perfumes que vocês consideram aguinhas de chuchu do Boticário Isso, já está formada a listinha que vocês construíram E agora eu vim divulgar como ficou esse top 10 E posso dizer para vocês que não é surpreendente Mas os três primeiros lugares foi pau a pau Foi disputado demais Foi diferença de um voto para cada posição E olha, eu tenho notado, gente, que as pessoas estão muito decepcionadas com a Boticário Muita gente reclamando que a fixação, a projeção dos perfumes está ficando de mal a pior E eu fico muito triste com isso porque a Boticário é uma casa de excelência É uma casa muito antiga que já fez perfumes maravilhosos E por motivos que ninguém sabe estão cada vez mais deteriorando a marca Trazendo ao mercado produtos caros Onde não alcança o que é, né, gente Pelo menos o que é dito pela marca Boa fixação, boa projeção Estão reclamando de masca e cada vez mais está ficando água de chuchu Então, Boticário, vocês têm um nome a zelar Tem um nome, né, no mercado E muita gente ama, muita gente não Quase todo mundo que eu conheço tem um perfume do Boticário em sua residência E agora, né, com essas reclamações está complicado E o pior de tudo, e continua aumentando o preço Se aumentasse o preço e a qualidade fosse junto Ficaria calado, né, gente Mas, nesse vídeo eu pude ver o quanto as pessoas estão cada vez mais decepcionadas com a marca Boticário Então, ó, abre o olho que o mercado está cada vez mais competitivo E a gente tem que melhorar sempre Sempre tem que trazer coisas boas Então, gente, agora eu vou falar pra vocês o que eu achei Ou, desculpa, o que eu achei Deixa eu dizer uma coisinha aqui pra vocês Gente, eu já estou com o Instagram Então, me adicionem, gente Me peçam pra adicionar Que eu quero que vocês me acompanhem Que eu quero acompanhar vocês também Daiguara criou o Instagram E lá no Instagram, gente, legal que vocês vão ficar sabendo mais sobre mim Fotos eu posto quase todos os dias E o melhor de tudo Eu sempre lá, através do Instagram Eu irei divulgar uma hora antes de divulgar aqui no canal As resenhas do dia Isso, lá no Instagram Vocês vão ficar sabendo logo O que será lançado naquele dia Que eu vou disponibilizar Para vocês ficarem sabendo logo Qual vai ser o vídeo que teremos no canal Olha que maravilha Então, vamos ao que interessa Vamos ao top 10 Assim, eu vou deixar aqui no box de informações O meu Instagram E vão lá, gente Eu tenho tanta gente aqui Eu quero muita gente me seguindo Para que eu me empolgue E cada vez mais eu traga vídeos E mais vídeos maravilhosos aqui no canal Então, vamos lá Que eu já enrolei muito Tem gente que reclama que eu falo demais Mas, enfim Geminiano, né, gente? É assim mesmo Então, vamos lá Que agora eu vou divulgar o top 10 Aguinhas de chuchu Do Boticário Que foi feito por vocês Minhas inscritas E meus inscritos Em décimo lugar Ficou o perfume Água Fresca Olha, gente O Água Fresca Que era a bomba Agora é a água de chuchu O negócio está mudando Boticário Está decaindo mesmo Em nono lugar Ficou o perfume Ups Intense Esse eu tenho, né, gente? Já fiz o teste Realmente Merecidíssimo Está nesse top 10 Aguinhas de chuchu Porque ele é uma água de chuchu Em oitavo lugar Ficou o perfume Arbo Ocean Levou à oitava posição Em sétimo lugar Ficou o perfume Insensatez Levando à sétima posição Em sexto lugar Ficou o perfume Florata Flores Secretas Isso, gente O novo Florata Já está No Aguinhas de chuchu Mais votado Por vocês Aí do outro lado Em quinto lugar Por incrível Que parece Eu nunca imaginei Ver esse perfume No top 10 Aguinhas de chuchu Mas entrou O Egeo Dolce Isso, gente Fiquei passado Com essa Quinta posição Mas muita gente Nos comentários Estava entendendo Ele foi reformulado Não é mais a mesma bomba Que era Pura água de chuchu Ruim de fixação E ruim de projeção Então, né Como entender Boticário Mas Quarta posição Ficou o perfume Mai Lili Quarta posição E agora Vamos ao top 3 Os perfumes Mais votados Por vocês Para entrarem Nesse Aguinhas de chuchu Do Boticário Como eu disse Diferença mínima De 1 a 2 votações Foi o que fez Esse top 3 E levando A medalha De bronze Na terceira Posição Ficou o perfume Tati Terceiro Perfume Mais considerado Água de chuchu Do Boticário Em segundo lugar Ficou o perfume Anny Levou A segunda Posição Gente do céu Água de chuchu É brabeza, né E em primeiríssimo Lugar Levando assim Foi unânime Foi quase unânime Levando a medalha De ouro Vocês não estão sentindo Falta de nenhum aqui É Muita gente já deve ter dito Tá faltando Aquele que eu votei E gente Levando a medalha De ouro Na primeiríssima posição O The Best of Água de chuchu Do Boticário Ficou o perfume Florata Blue Isso gente Florata Blue Mas esse primeiro lugar Eu também Ó Super concordo Que eu já experimentei O Florata Blue O cheiro é maravilhoso Mas gente Ele não passou de uma hora Na minha pele Depois eu procurei o perfume Meu Deus do céu Se foi perfume The Flash Tem que mudar o nome De Florata Blue Pra The Flash Passou Sumiu Então é isso gente Esse foi o Top 10 Aguinhas de chuchu Do Boticário Feito por vocês Aí do outro lado Espero que vocês tenham gostado Deixem muitos comentários Aqui Pra ver o que vocês acharam Desse Top 10 Tá bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau